E aí pessoal do YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Colecionadores de Moedas e Cédulas. Bom pessoal, no vídeo de hoje estarei mostrando para vocês essa bela moeda de 500 cruzeiros do ano de 1985 e também vou estar passando valores como base de referência ao catálogo do ano de 2021, tá bom? Vamos então para o vídeo de hoje, como eu já mencionei, passar um pouco mais de informações a respeito dessa moeda do ano de 1985 e também para os demais anos correspondente aqui para essa moeda aqui de 500 cruzeiros, tá? Realmente é uma bela moeda, está dando aqui um pouco de reflexo, deixa eu aumentar aqui um pouco o zoom para estar melhorando aqui essa imagem, tá aí pessoal, 500 cruzeiros 1985, tá bom? Os valores como base de referência vai ser através do catálogo amigo que logo mais eu vou estar mostrando aqui no vídeo, tá? Bom pessoal, essa moeda aqui ela é de aço inoxidável, tem um diâmetro de 21mm, espessura 1,65, tá bom? O peso dela 3,65 gramas, uma moeda nacional emitida pelo BC, tá? Ela é padrão reverso moeda e tem o bordo liso, tá bom pessoal? Olha só, temos aqui o bordo da moeda, anota aqui o bordo liso, vou colocar aqui novamente para estar passando aqui um pouco mais de informações a respeito aqui dessa bela moeda de 500 cruzeiros, tá? Aqui a gente pode ver Dístico Brasil, 500 cruzeiros e a data, tá bom? Aqui no outro lado pessoal, ó, a gente pode ver aqui ó, deixa eu só ajustar, tá aí Aqui a gente pode ver as armas da república, ok? Bom, como eu mencionei, vou estar utilizando o catálogo amigo aqui ó, do ano de 2021 para esse vídeo aqui pessoal, ó, olha só Já deixei separado aqui na folha para estar passando aqui esses valores como base de referência, tá? Deixa eu só ajustar aqui rapidinho para estar passando essas informações aqui a respeito da nossa moeda em questão do vídeo de hoje, ó Temos aqui ó, deixa eu tirar um pouco de reflexo, ó Temos aqui a nossa moeda em questão, 500 cruzeiros Tá aí, deixa eu, assim vai ficar melhor, peraí pessoal Pronto, tá aí ó, 500 cruzeiros Temos aqui o outro lado da moeda Ela dá um pouco de reflexo aqui na luz pessoal, mas tá aí ó Nossa moeda aqui em questão, tá bom? E agora vamos para os valores, ó Essa aqui, do ano de 1985, segundo esse catálogo aqui do ano de 2021 O estado de conservação MBC1, Subirba2, FC, Flor de Cunho, R$6 Notem que os valores aqui não são muito, tá? Porque essas moedas aqui são comuns É muito fácil da gente estar adquirindo, tá bom pessoal? Mas também quero fazer uma observação Que catálogo é base de referência Ou seja, cada um pede quanto que quer por sua moeda Como eu já falei, aqui é só para a gente ter uma referência de valores, tá bom? Olha só, temos aqui a do ano de 1986 Segundo esse catálogo aqui, o estado de conservação MBC1, Subirba2, FC, R$6 São os valores como base de referência Esse catálogo amigo do ano de 2021, tá? Pessoal, o catálogo amigo já saiu aqui A edição do ano de 2022, tá bom? Mas eu só vou estar utilizando esse do ano de 2022 No ano que vem, que vai ser os próximos vídeos Já atualizado para o ano de 2022, ok pessoal? Bom, desde já eu quero agradecer a todos vocês que são inscritos no canal Você ainda que não é inscrito, se possível, se inscrevam E se possível, ative o sino Porque assim vocês não perdem as notificações dos próximos vídeos E fica por dentro de tudo o que acontece aqui no canal, ok? Desde já agradeço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo